Música Oi pessoal! Eu sou a Júlia E eu sou a Dana E nós estamos em um evento educativo Sobre nossos próprios brincadeiros Hoje nós vamos apresentar o nosso passeio no Beto Carreiro hoje! Durante o nosso passeio nós vamos apresentar Brincadeiras divertidas! Então pessoal, é legal a gente brincar com Celular, iPad, tabletinhas e jogos eletrônicos Só que também existem brincadeiras que a gente pode fazer com as nossas mãos Tipo, Popeye, Tabalu, Conkey, essas coisas A gente, o primeiro brincadeiro que a gente vai na roda Esse grande gente já tá na roda E a gente tem que ver a brincadeira que a gente vai fazer com a tabalu Vamos lá Vamos entrar Babalu Babalu da Califórnia Califórnia da balu Que sabe? Unido Balance o seu vestido Pra frente e pra trás Assim é bom demais Um lado pro outro Assim é bem gostoso Nós vamos apresentar Fábio da Califórnia da Califórnia da Califórnia do Brasil O pai, o pai, o pai foi a feira, não tinha o que comprar Comprou uma cadeira pra Olivia se sentar A Olivia se sentou, a cadeira esboachou Coitada da Olivia foi parar no corredor Corredor estava sujo, sujo de poeira Coitada da Olivia foi parar na geladeira Geladeira e ela suja, suja de mingau Coitada da Olivia foi parar no hospital O hospital estava sujo, sujo de remédio Coitada da Olivia foi parar no cemitério Então agora a gente vai mandar os beijos pra algumas pessoas que a gente conheceu aqui em Santa Catarina São Claudete e Fernanda Que a gente conheceu em Balnear Ela vai dizer, mas outra de Balnear e outra de Bumenau Em Bumenau eu conheci, a gente conheceu Amanda E em Balnear e outra de Balnear e a gente conheceu Eliana Então pessoal, a gente vai brincar de dedinho Ai, sério, eu nunca fui ganhar dela Se você me prender eu te prendo Bota a mão no chão Se você me prender eu te prendo 1 a 0 Não, não fale, você está com esse dedão 2 a 0 Agora a gente vai fazer a brincadeira 1 Pedra, papel e tesoura 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 Então agora a gente vai fazer a brincadeira do Concento Conquê, Conquê Ou quem será que? Daqui fecha atrás Boira, morena, careca, cabeludo Da rainha, placa, polícia, capitão Pedrinha, um, pedrinha Dois, trelinha, gente Suba o coração Abaixa a mão Mariana, careca, cabeludo Da rainha, labra Mariana Mariana! Dá um like e se inscreve no canal Tchau! 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 Tchau!